Oi pessoal! Olá! Estamos aqui hoje para agradecer a você que está inscrito no nosso canal, que assiste as nossas aventuras, agradecer aos mais de 300 inscritos, dizer que a gente está muito feliz por isso, que é com um pouquinho que se chega lá, e dizer que agora a nossa meta é chegar aos 500 inscritos. Sim, 500 inscritos! Então, se você que está aí assistindo, se ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Queremos agradecer e dizer que a gente está com muita novidade, muitos projetos, muitas ideias, compramos equipamentos novos, compramos drone, que estão ainda para não mexer, então ainda vai vir muita coisa legal por aí. Para dizer mesmo só agradecimento, e também, galera, já estamos com algumas redes sociais, sem contar que o nosso canal do Espalho Dicas no YouTube temos... O Instagram... Página hashtag Espalho Dicas, temos também uma página já no Facebook... E no Twitter... Então, segue a gente em todas as redes... Galera, sem falar que a gente gosta de ler comentários, de receber dicas também, sugestões, é tudo sempre bem-vindo. E dizer que a gente está com muitos projetos, algumas viagens já marcadas, julho promete, que é o nosso mês de férias. Então, assim, a gente está no roteiro com Gramado, Foz do Iguaçu, então se você tem alguma dica do lugar, de restaurante, o que tiver, passa para a gente, que a gente também gosta de, além de espalhar dicas do que a gente vive, também receber de vocês. E é isso aí, esse vídeo é só para agradecer mesmo, gratidão a Deus, a nossa família, aos nossos seguidores e... Vamos que vamos! Obrigado, Aíra! Valeu, beijo!